Olá Miguel. Bom dia. Bom dia Miguel, como estás? Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia. Olha, gostaria de começar primeiro por perguntar-te qual foi a cidade que escolheste, já se, pronto, foste para a França, qual foi a cidade que escolheste e como é que se chama a universidade? Ok, eu fui para a cidade de Lille, em França, perto da Bélgica, cerca de 15 quilômetros. A universidade é a IESG, que é bastante conhecida, está mais ou menos ao nível do ISTE, nos rankings internacionais também. Ok, ok. E de início, porquê que escolheste e para lá? O que é que te fez levar a tomar essa decisão? Ah, na realidade, o processo de candidaturas no ISTE, por níveis, acabou por ser a unicidade que me calhou. Escolhi esta também um bocadinho, um bocadinho também pela boa posição nos rankings, pela boa centralidade na Europa, que é muito importante, na minha decisão, que é muito importante e pronto, foi isso. Ok. E como é que procedeste em relação aos principais documentos que precisavas para te candidatares? Quais são os principais documentos que tiveste mesmo que mostrar para fechares a tua candidatura? Ok. Para fechar a candidatura no ISTE, é bastante simples, acaba por ser o teste de inglês, acho que até podes fazer dentro do ISTE, no Departamento de Línguas, ao pé do Ágora. De resto, um CV e tens de preparar um textezinho pequeno, dentro da candidatura do ISTE. Depois, quando foi para preparares a minha ida, depois tens de fazer o Burning Agreement, tens de fazer isso tudo, mas acho que foi tranquilo. A minha próxima pergunta era mais neste sentido de perguntar se tiveste mesmo que fazer algum exame de inglês ou exame de francês. Isto aconteceu? Sim, em inglês eu fiz, não era, por acaso, para a faculdade, acho que não era preciso, tinhas de ter bases, sim, depois chegaste lá e não soubesses. Estavas com problemas, mas há faculdades que pedem o IELTS, o TOEFL, entre outros, mas esta, por acaso, não pedia, mas o ISTEFL também tem, por 50 euros, tens o exame ao pé do Ágora, portanto, também não tem problema. Fizeste? Fiz, 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 fiz. Ok, ok. Depois, no final, não tiveste que fazer um exame quando chegaste, ou seja, quando voltaste a Portugal, não tiveste que fazer um exame? Ah, tenho, sim, eu tenho de, dentro dos estágios, estágios não, de Erasmus na União Europeia, tu tens de fazer um exame à partida de francês, neste caso é da língua, se for nas seis línguas, se não me engano, mais faladas na União Europeia, tens de fazer do país, portanto, neste caso, teve de ser de francês, e depois, quando voltei, tive de fazer um outro teste de francês para avaliar o conhecimento. Mas é obrigatório, mas não conta. Sim, ok. Ok, mas não é assim uma questão de, que seja muito difícil, ou seja, não é? Não, não é muito difícil também, não tens, não é uma questão de passar ou não passar, portanto, acabo de não ter muitos problemas. E em relação às aulas, tiveste aulas em inglês ou em francês? Tive aulas todas em inglês, todas em inglês. Ok, ok. Ok. E nesta questão mais da académica, das equivalências, tiveste algum problema? Como é que foi? Quais foram as unidades curriculares que eram obrigatórias e que tiveste procurar? Ok. Ao contrário da Francisca, eu tive de fazer o meu processo com a professora Mónica, que foi bastante simpática e ajudou-me imenso a fazer o processo. O método de ensino lá é completamente diferente, é semanal, tem algumas cadeiras semestrais, mas é principalmente semanal, portanto, eu tive de fazer 14 cadeiras, portanto, eu tive de fazer combinações para ter o mesmo currículo que tinha cá. Portanto, acabei por fazer cerca de 3 cadeiras, mais ou menos, para cada uma das cadeiras que temos cá. Não foi muito difícil porque lá, como também têm tantas cadeiras, também oferecem muitos cursos, muitas, muitas... Não achaste o ensino mais exigente? Sim e não, porque temos muito mais, se calhar muito mais trabalhos práticos, de relatórios, de apresentações, como também é... cada curso é muito pequeno, é de segunda à quinta e depois uma avaliação de uma sexta. Ok. É muito pouco tempo para teres exames muito teóricos. Ok. Mas isso é um método de ensino que é específico à tua faculdade? Ou tens noção de que em França, em outras faculdades, isso possa ser assim também? Que eu saiba, é só na minha. Eu acho que não é assim em todas, mas por acaso gostei imenso e acho que faz imenso sentido, especialmente para teres um conjunto de coisas e conseguir experimentar um conjunto de tópicos que não tinhas pensado ainda antes. Ok. E agora passando para uma parte em que tu chegavas lá e como é que foi o teu primeiro dia? Como é que foi o teu primeiro dia de adaptação? A faculdade promoveu eventos para que os teus... Não, promoveu. Agora com a Covid é completamente diferente, mas foi ótimo. Houve uma semana, na semana antes de começarem as aulas, houve imensos programas, pedi-papers, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho como há no ISTE também o You Welcome, as praxes, etc. Mas, mas muito... Nem sei se vai explicar bem, mas sim, é um bocadinho como o You Welcome, as praxes, etc. E acaba por facilitar imenso o contato entre as pessoas. E achar as pessoas acolhedoras? Achei, achei, achei. Acho que tem, sim, tem uma coisa que o ISTE, por acaso, não sei se tem, que é um clube internacional para ajudar os estudantes internacionais que vão estudar para apagar a faculdade. Ajuda imenso, porque tem, estão à disposição de quem precise, organizam imensos eventos durante o tempo todo, seja, festas, festas, um bocadinho também como o NAI, mas nesse género. Portanto, ajuda imenso, porque é quase só estudantes internacionais e tens um espaço para se conhecerem. Olha, gostaria também de falar contigo sobre os custos de vida em França. Achaste-me, consideraste sempre isto uma grande diferença em relação a Portugal, no que diz respeito tanto à alimentação, como às refeições fora e dentro da faculdade, transportes? Ok. Transportes não precisei para me movimentar para a faculdade, não sei se me estão a ouvir bem ou não. Agora sim, agora sim. Ok, ok, ok. Não precisei para me movimentar para a faculdade, mas transportes de Lilo para outros sítios, para a Bélgica, para a Holanda, para Paris, para a Normandia, etc., são muito mais baratos do que em Portugal. Inclusive é quando temos em consideração as Flixbuzz e autocarros, que são muito baratos e conseguem-se fazer viagens por 1, 2, 3 euros e que há todos os fins de semana, quase todas as horas. Portanto, aí tens uma vantagem muito grande em Portugal. Quanto à alimentação, nos supermercados não tem muita diferença. Se calhar um bocadinho mais caro, mas não tem muita diferença. Alimentação fora. Os restaurantes de fast food, um bocado mais caros, mas também sem ser exageros. Portanto, em vez de ser, se calhar, uma refeição completa no McDonald's por 6 euros, se é por 8 ou por 9. Mas... E almoçavas na faculdade? Novas refeições na faculdade? A faculdade tinha algum preço para estudante? Como é o caso do Iscate? Eles... A faculdade tinha um... As faculdades todas em Lille, não só a minha, mas como todas, tinham umas cantinas dedicadas à faculdade. Mas era preciso criar um cartão e as refeições não eram muito mais baratas do que noutros lados. Por exemplo, para ir a um café, comprar uma baguette ou... Ok. E estamos a falar de valores em torno a... Não, sempre abaixo dos 5 euros por... Ok. Portanto, 3, 4, 5... Para uma refeição completa, portanto, não... Em relação ao alojamento, sentiste dificuldades a encontrar? Ficaste numa residência de estudantes? Uma casa? Sim, fiquei numa residência de estudantes. Dificuldades a encontrar? Eu fiz as tarefas todas dentro de... As tarefas? Fiz a preparação toda dentro, mais ou menos, da época de exames no ISTK, antes de ir. Portanto, antes do verão. Acabei por conseguir fazer as preparações todas atempadas. Não foi muito fácil em termos de alojamento, acho que não há muita oferta lá, mas consegui. Por acaso tive sorte no sítio onde fiquei, perto do centro comercial, perto do centro da cidade. Inclusive é com colegas que eu acabei por conhecer depois. E as empresas ficaram lá também, portanto, aí tive muita sorte. E consideras que os preços em relação a Lisboa ou a outros pontos de Portugal são mais altos ou mais baixos? Um preço por quarto, se tens noção? Sim, cerca de 500, 600. Depende do sítio, eu fiquei nessa janela, fiquei bastante confortável. O sítio era ótimo, tinha pequeno almoço incluído, bufé. É ótimo, sim. Não sei porquê, não foi uma das minhas restrições para ir ou não ir para o sítio, mas por acaso tive muita sorte com isso. E num sentido mais recreativo, gostaste da experiência académica? Fizeste muitos amigos, as festas, toda essa vida mais boémia, se é tão boa lá como é em Lisboa e no Lisboa? Não sei se há algum sítio que seja tão bom como no Lisboa. Também acho. Mas sim, curti muito da malta que estava lá comigo, por acaso não foram muitos portugueses, portanto acabei por mudar com pessoas de todo o lado, da Alemanha, de Japão, Áustria, etc. Muito fixe, fiz viagens com eles, fiquei mesmo muito à vontade com eles. E sim, festas em Lille, os bares, assim à tarde faz sentido. Discotecas não achei muito boas. E para isso que é algo muito importante, é mais alto, é maior ou não? Nos supermercados é ela por ela, acho que sim. Nos bares, se apanhar-se as happy hours, acaba por ser um bocadinho, um bocadinho como em Portugal. Mas não é nada como em Direito ou no Eagle. Isso aí não encontras em Lille. Pois, exatamente, e com a mesma qualidade. E há bocado falavas-me que aproveitaste para viajar. Foste para além da Normandia, foste para outros sítios? Qual é o que sítios é que fiz? Sim, 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 fiz a Normandia, com uma viagem programada, por acaso. Aproveitei imenso os descontos na FlixBuzz e os preços baratos na FlixBuzz para viajar na Bélgica via as cidades passadas da Bélgica. Que sequer nem ao lado do Lille, que é cerca de 15 quilómetros, muito barato, muito giro. O sul da Holanda acabei por vir. Um bocadinho da Alemanha e depois Paris. E aproveitavas os fins de semana para fazer isso? Sim, 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 sim. A faculdade promovia algumas viagens. Eu acabei por só ir a uma dessas, acho que eu. Mas não, principalmente nos fins de semana, como tinha as disciplinas também, de segunda à quinta, e depois com o exame na sexta, aproveitava o sábado e o domingo para fazer as viagens. E foi tranquilíssimo. E depois já no inscritei, como é que foi feita a conversão das notas? Eu pessoalmente não sei como é que isto funciona, gostava que me desse assim mais ou menos uma noção. É preciso fazer alguma conversão das notas? É preciso preencher alguma papelada depois? Ah, sim, pois há sempre papéis para serem assinados e conversão para ser feita. Demorou, por acaso, demorou um bocadinho, mas também houve o problema do Covid no segundo semestre. Deviam estar a sair, se calhar, mais cedo as notas do que saíram. Mas não tive problemas de não saber se ia ter equivalências. O trabalho que fiz com a professora Mónica foi bastante simples. Tive de fazer mudanças no meu currículo quando cheguei lá. É normalíssimo haver disciplinas que estão programadas para haver, que depois não há. Mas de resto foi tranquilo e deu para mudar à vontade. Boa. Olha, gostei muito de falar contigo. Acho que foi muito produtivo. Tenho um resto de bom dia e vamos prosseguir com as nossas entrevistas. Obrigado, igualmente. Obrigado.